O Flamengo empatou com o Cruzeiro e agora está em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Fabrício Bruno deu entrevista e desabafou sobre os últimos resultados da equipe. O que eles esperam é a vitória e não aconteceu, peço perdão, mas ao mesmo tempo conto com eles aqui quinta-feira na decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil, que o torcedor é muito mais do que importante para a gente, é o nosso 10º jogador que empurra o nosso time, esfriar a cabeça, ter tranquilidade, saber que não está tudo errado e seguir trabalhando em busca dessa constância que a gente muito fala, mas lá dentro a gente não apresenta ela durante 90 minutos. É o que eu cobro lá dentro, a gente não pode fazer um grande jogo como fizemos no Flo-Flu e depois a gente fazer 3 jogos com todo respeito de merda, né? A gente não consegue ter a constância, a gente mantém o ritmo no primeiro tempo, uma sequência boa, mas aí no segundo cai um pouco e isso é uma coisa que a gente se cobra para a gente manter esse ritmo durante os 90 minutos, é trabalhar, cara. Mas comenta aí, você acha que o Flamengo vai voltar a ser aquele time que briga por títulos? Ou você acha que o time caiu bastante de rendimento e vai ser difícil voltar a ter vitórias constantes?